As autoridades da Guatemala detiveram um importante líder da organização criminosa Mara Salvatrucha, juntamente com três membros de outros gangues. Os quatro foram entregues às autoridades do país vizinho. É um líder peligroso da estrutura criminal Mara Salvatrucha, quem coordenava acções delictivas em território guatemalteco, hondureiro e salvadoreiro, segundo a informação da Divisão de Informação Policial. El Salvador, Honduras e Guatemala formam o chamado Triângulo da Morte. Estes três territórios sofrem com frequência ataques perpetrados por vários grupos, envolvidos no tráfico de droga e no crime organizado. Para lutar contra a violência, os três territórios uniram esforços para bloquear o movimento destes grupos e implementaram um plano de segurança fronteiriço. Para além disso, o chefe de Estado de El Salvador reforçou as forças de segurança com 14 mil militares. O país encontra-se em estado de emergência desde finais de março na sequência de uma onda violenta de assassinatos. Mais de 80 pessoas perderam a vida em apenas três dias.